Sentes que foi a mágoa dela, talvez, ou a raiva, que tenha justificado tudo aquilo que aconteceu a seguir? Quando um dos corações deixa de amar alguém, há sempre o outro que se sente mais. Um sente, o outro sente. Eu senti pena, ela se calhar sentiu uma outra dor. Eu acredito que possa ter levado à loucura essa dor. Mas tu foste acusado. Tu tiveste páginas e páginas e páginas de revistas em que as pessoas achavam que tu tinhas sido violento. Ao ponto de se ir de casa e ter as pessoas a dizerem que tu partes nas mulheres. E eu não tinha reação. Fiquei simplesmente quieto sem falar, porque eu não queria falar. Porque eu sabia que quanto mais a gente fala, pior é. Então eu estava calado, estava sossegado. Oh Leandro, mas tu já eras o Leandro. E de repente tu tinhas uma pulseira eletrónica. Uma fase da minha vida que eu consegui contornar, consegui... Foi difícil, porque ainda hoje há gente que se calhar ainda pensa que eu fiz isso. Mas tu tiveste assim quanto tempo? Seis meses. O meu próprio filho. Quando eu estava... Estava em uma fase de vida... Perguntar porquês. Porquê? 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 Olhava para o meu pé, perguntava porquê. E o meu filho sai de casa e vem a correr para mim e diz-me, pai, eu amo-te. E quer viver contigo para sempre. Chegou. Nada mais. Tudo o que estava à minha volta acabou. A minha família começou a chorar, eu comecei a chorar. E ele perguntava porquê que estão todos a chorar. Não é? E há poucos dias ele perguntou-me. Hoje há com cinco anos. Perguntou-me porquê que eu estava negro numa foto na internet. E eu, por respeito, simplesmente disse, sabes que o pai faz artes marciais? E acontece sempre essas coisas. Hoje fica este olho, amanhã vai ficar o outro. Porque o meu filho merece o meu respeito. Merece ter uma mãe e um pai. Ter uma mãe e um pai felizes ao lado dele. Independentemente do que se passou, fui eu e ela. E que eu já perdoei. Até a próxima. E ai. E ai. Obrigado.